Eu lembro de uma cadeira que a minha mãe tinha do Sérgio Rodrigo dos anos 70. Então, assim, qual era a importância que aquela cadeira tinha para uma criança? Eu lembro que eu sentava naquela cadeira e me sentia bem. Essa era a minha relação com o design na época. Com 10, 12, 13, 14 anos eu ia muito ao teatro, eu ia muito ver peça. E como as peças eram um censura e tal, eu ficava escondido no camarim e quando dava a hora, apagava a luz de plateia, eu entrava e ficava no camarote da direção do teatro e assistia várias peças assim. E aquilo me fascinava muito, porque eu gostava dessa brincadeira de apagar uma luz e focar um palco para ter uma peça de teatro. Então, quando minha mãe foi fazer essa peça em 78, eu ajudei a montar a luz da peça e tal. Então, se dá em 78, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, é o meu primeiro realmente contato de luz de teatro. Eu tenho uma ligação muito grande com a natureza, né? Assim, eu gosto de estar na natureza. E sabe que uma das coisas que mais me inspira são os recortes de luz que são feitos pelas montanhas do rio? É uma coisa que me deixa abismado. Quando eu chego na lagoa e tem aquela pedra da gávea e o maciço da tijuca e aquilo recortado por uma luz, geralmente eu dou a possibilidade da pessoa brincar com a luz dentro da sua própria casa, né? Porque eu já ilumino casas há muito tempo, se você pensar, né? Ilumino a casa do Hamlet, ilumino a casa da senhorita Júlia, ilumino a casa do Macbeth, ilumino várias casas. E essas casas têm as suas emoções de cada momento da história. Então, eu acho que com isso, eu procuro sempre dar oportunidade de quem está usufruindo daquela luz, de ter a brincadeira do claro e escuro, do triste, da luz mais indireta, da luz explosiva. Eu vivo de pensar a luz. Então, geralmente quando eu penso numa peça, eu penso numa peça que vai para a casa de uma pessoa que eu estou fazendo. É um processo muito particular, muito artesanal. Há anos eu namoro com a La Lamp para desenvolver um produto. Hoje eu me sinto mais capaz de fazer isso e atender a La Lamp nesse sentido. Meu desenho se tornou mais bem acabado, mais pensado, mais funcional e tudo. O design e a arte, elas andam juntas, mas ao mesmo tempo elas cumprem funções diferentes. Então, se ele desenha um abajur, ele pode ser bonito, poético, mas ele tem que cumprir uma função, ele tem que solucionar um problema. A arte não. Então, necessariamente você faz uma arte que te cria sensações, problemas. O design está chegando, ele caminha muito paralelo a isso, com brincadeiras.